A senadora também falou, gente, sobre as eleições do próximo ano, né? Até porque o nome da Simone é um dos citados para disputar a presidência da República. É considerada aí a terceira via para a disputa da presidência da República. E a senadora falou também sobre essa possibilidade, então, do MDB indicar o seu nome para disputar a presidência da República. É, o MDB tem me pressionado muito, já tem mais de um mês. Mas eu tenho que dar uma resposta até a semana que vem, tenho conversado com a minha família, tenho conversado com os amigos. Se for pré-candidata à presidência da República, não posso ser para dividir, mas para somar, para que uma terceira via saia, para ir para um segundo turno, para que a gente possa ter esperança de futuro. Então, assim, se eu sair candidata, saio candidata para somar junto com o grupo, estarei pronta também para estar abrindo mão a qualquer momento em torno de um nome que a gente possa falar que é uma pessoa séria, competente, honesta e que realmente trabalhe pelo país. Vamos aguardar até a semana que vem. Mas o MDB está unido em lançar o seu nome ou está dividido como foi para disputar a presidência do Senado? Eu nunca vi o partido tão unido. É óbvio que você não tem unanimidade. Aliás, não tem unanimidade no PSDB, no PDT, nos partidos naturais, partidos grandes, não terem unidade. Está acontecendo um processo inverso agora. Eles têm me procurado insistentemente para que o MDB coloque, até porque se fosse o caso, se for o caso, eu seria a única mulher pré-candidata à presidência da República. Não tem nenhuma outra mulher que se prontificou, que teve o apoio partidário. Isso pesa muito na nossa decisão. Então, vamos aguardar. Estou fazendo muita oração, pedindo muito a Deus que me ilumine, porque, assim, o meu interesse é trabalhar e servir. Eu já tenho 20 anos de mandato consecutivo, fora o tempo do meu pai, e no momento que o Brasil mais precisa, a gente não pode ficar de fora. A gente tem que lutar, persistir. Coragem não falta, vocês sabem o jeito que eu sou mesmo. Falo o que penso, sou corajosa para fazer o que precisa ser feito. Então, eu entrego na mão de Deus, pedindo a proteção, principalmente, a todo o povo brasileiro que tem sofrido muito. Preferência, Senado ou presidência? Se eu pudesse escolher, eu escolheria a candidatura à reeleição ao Senado Federal. Mas, a partir do momento que eu me decidi, eu sou assim, a partir do momento que eu me decido, a gente não olha para trás. Então, vamos aguardar ver a última conversa que teremos em Brasília, semana que vem, para bater o martelo num sentido ou no outro.